Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem está falando é o Leandro Lera E galera, hoje eu trago um vídeo pra vocês falando de equipamentos para gravar vídeos para o Youtube Só lembrando que muita gente acha que é necessário você ter uma câmera profissional Você ter um tripé, você ter uma luz, você ter um softbox E na verdade não é nada disso que você precisa Você vai precisar simplesmente de um celular ou de uma câmera E tem muita criatividade, tá ok? Pra enterter o público e deixar o seu vídeo mais e mais legal Só lembrando galera, que eu conheço muita gente Que começou o canal com o celular, tá ok? Que depois que bombaram, que foram atrás de equipamentos e etc Eu simplesmente não sei muito bem qual são os equipamentos necessários pra cada tipo de pessoa Eu só acho que a pessoa tem que ter sim muita criatividade E não sabe ficar ligando muito pra equipamentos Quando a pessoa for ganhando dinheirinha, ela vai investindo no seu próprio canal e coisa e tal E galera, já peço pra você que já deixa aquele like, por favor Já se inscreva no canal, caso você não é inscrito Por favor, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais E marca aquele amigo, sei lá, que tá querendo iniciar um canal no Youtube e coisa e tal E por favor, deixa aqui nos comentários qual dica que você vai mais utilizar no seu canal Ou até mesmo outra dica que eu acabei não falando, não citando E você acha que é super necessário É só deixar aqui nos nossos comentários Comentários que estão aqui pra isso E galera, nossos dois últimos vídeos anteriores É de como gravar vídeos para o Youtube O link vai estar na nossa descrição E o outro vídeo que é como criar um canal no Youtube pelo celular Também o link vai estar na nossa descrição Por favor, assista e já deixa aquele like, tá ok? Pra apoiar e nós continuarmos com esse quadro aqui no canal E galera, muita gente acha que pra iniciar um canal você precisa ter uma câmera e etc Eu já falei isso, então não vou ficar muito se aprofundando nisso Mas na verdade você vai precisar apenas do seu celular Quando eu iniciei meu canal no Youtube Eu tinha tipo um celular que nem gravava muito bem Ele gravava em 360p Eu acho que é isso, não me lembro muito bem 400p eles nem chegavam tipo a gravar isso Então ele era muito, muito ruim mesmo Calma aí que eu vou pegar o celular Galera, o celular era este aqui, tá ok? Eu apoiava ele, sei lá, com um livro, com alguma coisa Pra deixar ele em pé assim Colocava alguma coisa segurando ele assim E tentava deixar ele apoiado Muitas vezes o vídeo ficava meio desangulado Então ficava meio torto, inclinado pra um lado, inclinado pro outro E eu não gostava muito disso E apesar da qualidade ser ruim Eu fazia vídeos, sabe? Eu fazia porque eu gostava e não porque eu queria equipamentos e etc Eu já sabia que eu precisava melhorar Eu sabia também que não era o melhor vídeo do mundo Que as pessoas podiam não se inscrever e não gostar Porque a qualidade estava ruim Mas eu mesmo assim gravava Porque eu gostava de fazer vídeos Ou melhor, eu gosto de fazer vídeos E era isso que eu queria fazer Então eu decidi que eu queria trocar de celular Mas eu queria um celular, galera Que filmasse já em HD, em 720 Que era o mínimo que eu preciso Que até hoje eu coloque nessa resolução Então eu fui atrás de um celular que tinha um preço baixo Porque meu pai não queria gastar muito e etc E eu consegui achar, galera O Moto E, que tinha acabado de ser lançado um mês atrás Tipo, foi o ano passado que eu comprei E ele já gravava em HD 720p Então ele estava, tipo, por 500 reais Hoje em dia estava até mais barato Você encontrava outros celulares mais baratos Mas eu queria um celular que eu conseguisse gravar a tela dele Tipo, sempre precisava fazer root E um celular que ainda, galera Tinha em vez de uma câmera boa Não tão boa Mas que já gravasse em HD Pra mim fazer vídeo de vlog e etc Então eu encontrei ele E galera, eu comprei esse celular aqui Que é o Moto E, tal, ok Eu comprei a versão mais barata Porque simplesmente eu queria Um celular que não precisasse de root Pra gravar a tela dele E um celular que atendesse as qualidades Sabe, HD É o primeiro HD de YouTube Que era gravar em 720p Porque eu queria fazer vídeo um pouquinho melhor Então eu achei ele um preço legal Que eu conseguia, sabe Atender as duas minhas necessidades E então eu peguei ele Simplesmente pra fazer vídeo E galera, pra apoiar o celular Porque não estava dando mais pra mim Deixar apenas o celular apoiado Sem estar um ângulo legal e etc Eu acabei comprando este tripé aqui Na verdade esse daqui já é o segundo Porque eu tinha comprado o outro E ele meio que era frágil E quebrou Porque era tipo muito ruim Ele foi cerca de 10 reais De 10 a 15 reais Eu comprei na Santa Efigênia, tá Ele tem com a roça Que serve pra qualquer câmera Que é uma rosca universal Que é esta daqui Não sei se está focando e etc Enfim É essa E eu comprei esse suportezinho Pra celular, tá Que você prende o seu celular aqui em cima E rosqueia aqui E depois é só você Puxar aqui as perninhas dele E deixar ele meio que apoiado Gravando, tá Então aqui você consegue rodar Pro lado, pro outro Porém eu não utilizo ele Mas de vez em quando Eu até que dou uma usadinha E coisa e tal Então galera Eu colocava primeiramente Este celular no outro tripé Que eu havia comprado Eu colocava este celular aqui Então apoiava, sabe Deixava as perninhas Do tamanho que eu queria E botava o celular apoiado Pra fazer vir E depois galera Eu troquei de celular E eu continuei usando o mesmo, tá Exemplo Deixava assim Era o celular um pouquinho maior Mas aguenta super o celular Eu acho que Sei lá Até um top de linha O celular maior que tiver Ele aguenta Porque este daqui estica muito Então galera Eu acabei comprando Uma câmera pequenininha Tá Uma Action Cam Que ela foi 100 e pouco Sei lá 150, 160 Pra mim gravar vídeo Só que eu não gostei muito Da qualidade do áudio dela Nem da imagem Porém ainda eu utilizo ela Em algumas ocasiões Tá ok E vou pegar ela aqui Pra mostrar pra vocês Mais ou menos como que ela é Galera Eu comprei esta câmera aqui Tá essa Action Cam Ela tá aqui dentro Ela vem com a capinha Prova d'água Então vídeos que eu preciso Sei lá Fazer com uma coisa de água Etc Eu sempre utilizo esta câmera aqui Porque ela pode molhar E etc Com a capinha E ela vem cheia de acessórios E eu acho que foi isso Que foi o legal Porque esses acessórios Eu posso sei lá Rosquear ele E utilizar com o celular Com a câmera E etc Então é muito legal isso A câmera é esta daqui Ela está dentro da capinha Prova d'água Ela é esta daqui Aqui do lado tem um Que é atrás na verdade Tem uma telinha aqui Não sei se vocês estão vendo E etc Aqui tem um botão de ligar Aqui tem um botão de ok Pra começar a filmar E tirar foto Aqui tem o de volume E aqui tem a entrada HDMI Entrada USB Micro USB na verdade E a entrada pro cartão de memória Tá ok Micro Alguma coisa aí Galera Ela vem cheia de acessórios Tá ok Vem com outra tampinha Pra você colocar na caixa de prova d'água Vem com acessório Pra você colocar no guidão da bicicleta Então ela vem cheia de acessórios Você pode procurar aí No Youtube E etc Eu tenho até um vídeo fazendo unboxing dessa câmera Tá bem antigo E galera Uma coisa que eu comprei no comecinho do canal Foi esse pau de selfie aqui Tá ok Ele abre assim Ele é super maior Ainda abre mais um pouquinho E etc Eu abri ele porque tem muita gente que não sabe como funciona A pessoa chega pra mim e fala Deixa eu usar seu pau de selfie A pessoa vai e bota o celular aqui em cima Normalmente o jeito que eu ensinei E fala Onde que eu aperto o pau de selfie e abri Aí eu falo Meu filho Isso daqui não é uma coisa digital É uma coisa manual Aí eu desrosquei aqui normalmente E também galera Tem aqui ó Uma coisa que dá pra você mudar o ângulo Então se você quer deixar Sei lá Deitado e etc Então dá pra você colocar Eu usava ele Pra botar sabe O celular aqui em cima E deixar ele deitado assim Apoiado pra mim gravar o vídeo Antes mesmo de eu ter um tripé Esse micro tripé que eu tenho Então ó Eu deixava ele deitado assim Gravando o vídeo Porque eu achava que era Tipo Era super bom E era o que eu tinha na época Então era bem melhor Do que eu deixar apoiado E simplesmente Quando eu estivesse gravando Sabe Cair E galera Pra luz eu não uso muita coisa Dá pra fazer uma luz e etc Na verdade eu tô gravando Daqui de frente pra janela Porque fica legal A luz eu acho super demais E etc Mas recentemente Eu comprei um abajur Um abajur de LED É este abajur Ele vem assim Fechadinho e etc E ele vem com a entrada Onde vem um carregador Se carrega na tomada mesmo E ele dura cerca de 24 horas A luz daqui de dentro Tem duas fases Deixa eu ligar Tem ó Calma Tem a primeira E tem a segunda E eu sempre coloco Tá pra deixar Eu tipo de frente aqui E dá pra você deixar Sabe Vários tipos aqui Vários estágios Você pode arrumar O jeitinho que você quer O jeito que você quer Deixar Sei lá Que a luz venha pra cima De você E etc Então você pode apoiar Com diferentes formas E ver qual fica melhor Pra atingir Sabe Seu rosto Pra deixar você Com a luz legal E como eu já tenho a janela Então eu deixo tipo A janela de um lado Então bate a janela A metade no meu rosto E coloco a luz de um lado Pra iluminar a outra metade Pra ficar sabe O ângulo meio Tipo O ângulo da luz Nem sei se existe ângulo da luz Mas eu comprei uma câmera Que é essa Que está filmando Tá Ela é uma SX400IS É uma Canon Powershot Ela é uma das mais baratas Da Canon Aí você fala Ai Leandro Compre uma Canon Galera Eu comprei simplesmente Porque eu precisava De uma câmera Que tivesse um zoom legal Toquei uma qualidade legal E ela tipo Não é a melhor das melhores Não é uma top de linha Nem etc É tipo A mais barata Que tem da Canon E ela tem um zoom De 30mm E ela filma em 720 Então Ou seja Não é uma qualidade Tipo Super boa Mas é a qualidade Que tem Então né Vamos utilizar Que tem E galera Ela estava cerca de 900 reais Só que tipo Eu ajuntei dinheiro Tipo há uns 6 meses Fiquei ajuntando dinheiro Tipo todo o dinheiro Que eu pegava Eu ajuntava Comprar essa câmera Etc Eu não gastava Eu não gastava Eu não gastava com nada Aí chegou até Quando eu consegui Sei lá O dinheiro Para comprar a câmera Aí eu esperei Mais um pouquinho E a câmera Entrou em promoção Então sei lá Eu estava vendo Todos os sites Estava vendo Quanto que era o preço Qual era o site Que estava abaixando o preço Qual era o site Que tinha a melhor frete Etc Porque eu queria economizar E então a câmera Baixou tipo Para 500 reais Tipo de 900 Para 500 reais Aí foi na hora Que eu realmente Sabe Me liguei Falei Não vou comprar É agora E comprei Pela Americana Eu vou então Filmar aqui rapidinho Ela para vocês Verem mais ou menos Como que ela é E galera Eu também comprei Um tripé Que eu estou Utilizando ele agora É um tripé De 1,20m Na internet Eu encontrei ele Por 120 150 160 Porém na Santa Efigênia Onde foi que eu comprei A maioria das coisas Eu encontrei por cerca De 50 reais E galera Essa daqui é a câmera Não sei se vocês estão vendo Qualquer coisa Eu deixo o foto dela Aparecendo no vídeo Esse daqui é o meu cachorro E esse daqui é o tripé Que eu utilizo Para gravar a câmera Enfim É o tripé simples Ele abre aqui Com 3 partes Aqui nas pernas E também Dá para você Aumentar ele aqui Só que eu não vou mexer Porque a câmera Está gravando E etc Então vamos para o final Desse vídeo E galera Foi esse vídeo Se você gostou É só deixar aquele like Por favor Adicione esse vídeo Seus favoritos E também compartilhe Com seus amigos Por favor Assista nossos outros vídeos Deixa aqui no comentário Qual dica Que você mais gostou E etc Lembrando que Tem várias e várias coisas Aqui falando sobre Todos os produtos Que eu falei aqui E etc Que na verdade Não são produtos São equipamentos E também tem a postagem No blog O link vai estar Na nossa descrição Porque eu vou ficando Para aqui E melhor eu volto Com mais vídeo Para vocês Eu fui